Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Está no ar, toda hora dessa terça-feira. Hoje vamos falar sobre saúde, política, economia, atualidades, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção Bem-vindos novamente ao Da Hora dessa terça-feira. Hoje já estou aqui dividindo a bancada com eles. Gabriel Henrique, que está de volta aqui. Seja muito bem-vindo novamente, Gabriel. Tudo certo? Tudo ótimo. Muito obrigado a todos pela audiência, pela presença. E como em toda terça, ele está aqui conosco, o Fábio Tájira. Tudo bem, Fábio? Como é que foi de final de semana? Tudo certo? Tranquilo, Gabriel. Um abraço a você, Gabriel. Foi tranquilo, mas as notícias são fortes, principalmente com relação à questão da insegurança pública. É isso. A gente tem batido muito nessa tecla. E esse mês de julho, agosto, esse período de férias e também de muitos ventos aqui na capital, a gente sabe que tem as tradicionais pipas, mais conhecidas aqui por nós cearenses como raia, né? Mas nem sempre são notícias boas a respeito dessa brincadeira, porque um motociclista morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol lá na BR-116, ali na altura do bairro Mersejana, aqui em Fortaleza. O caso aconteceu na tarde de domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, equipes do SAMU foram ao local e realizaram os primeiros socorros da vítima. Contudo, infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso visando identificar os envolvidos na ocorrência. As investigações ficam a cargo do 6º Distrito Policial. O cerol, né, a gente sabe que não é para estar fazendo, não é para estar sendo usado. Raia é uma brincadeira muito legal, muito divertida. Eu brinquei quando eu era menor, mas o cerol realmente é muito perigoso, principalmente, acho que exclusivamente para os motoqueiros, né? Porque vem ali numa velocidade e se pega, realmente pode ser fatal como o caso. Não tenha dúvida, é uma questão que todo ano a gente bate na mesma tecla. Tinha até diminuído, né? Tinha até diminuído, mas, infelizmente, é uma cultura popular, a questão das raias, das pipas, mas é preciso que haja por parte da sociedade, de quem gosta dessa brincadeira, responsabilidade. A gente sabe que essa questão do cerol é uma cultura comum, que existe ali as disputas por cortar as raias uns dos outros, mas aí ocasiona esse tipo de tragédia, né? Todo ano tem, tem diminuído, mas todo ano tem. É preciso que haja uma educação, mas isso é dentro de casa. É preciso que os pais fiscalizem, fiquem atentos e proíbam, sim, proíbam esse tipo de situação do cerol na linha, porque esse tipo de absurdo continua acontecendo. Até porque a fabricação é algo que é perigoso até para a própria pessoa, que vai fazer e o manuseio também. Se não souber fazer, pode se cortar, pode causar uma coisa até pior, né? É, ali está cortando o vidro, né? Tem que ali bater bem o vidro e tudo, e compor ali a linha, aquilo se corta. É perigoso de todas as formas, né? É preciso acabar com isso. A prática da pipa é interessante, é bonito, mas é preciso acabar com a questão do cerol imediatamente, porque são inúmeros os casos. Quantas pessoas já perderam a vida, né? Ou ficaram com sequelas. Ou ficaram com sequelas. Quantos motoqueiros, pais de família já perderam a vida por conta do cerol? E mesmo pela fiação, né? Também tem essa questão. A fiação elétrica, poste, a linha engancha no poste. E pode ter um problema até mais sério pelo atrito do vidro com um cabo de energia. Alguns motoqueiros, como forma de prevenção, utilizam as antenas na moto, mas nem todos querem colocar, ou tem vontade de colocar, ou tem recursos também para colocar, porque querendo ou não deixar esteticamente, a moto não fica bacana. Fica feio, mas pode salvar a sua vida, hein? Com certeza. Fica a dica aí do Gabriel, interessante. Fica a dica. Fica feio, mas pode salvar a sua vida. Era algo que não deveria ser necessário, mas que, infelizmente, com essa prática do cerol, principalmente nesses meses de férias, principalmente julho, né? Que é o mês mesmo oficial de férias, e agosto ainda um pouquinho, que são meses em que o vento aqui no nosso capital... Que o vento está mais forte, né? Está muito forte. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido, para que você vá brincar, vá se divertir, vá soltar a sua raia, mas sem o uso do cerol. E agora a gente fala de que, Gabriel? Agora a gente vai para Calcaia, porque dois irmãos, um de 15 e um de 22 anos, foram assassinados quando estavam a caminho da casa da sua avó, no conjunto Marachal Rodon, na Calcaia. Segundo familiares, eles não tinham envolvimento algum com o crime organizado, e tudo indica que foram mortos por cruzarem o território de uma facção rival no município. Os familiares da vítima testemunharam a dor e o desespero que tomaram por conta da família. O pai pede justiça pelos seus filhos Davi e Mateus, mortos de forma cruel na Calcaia. O que deveria ser um almoço de família, infelizmente, se tornou numa tragédia. É complicado, né? Essa questão da segurança no Ceará inteiro, no Brasil inteiro, mas falando aqui do Ceará, Calcaia é uma cidade que tem passado por maus bocados nesse sentido, não é, Fábio? Sim, com certeza. Essa é uma questão que já virou até um deboche. Eu costumo dizer que isso virou um deboche local. Porque, veja, qualquer cidadão comum entende aonde vem acontecendo as ações do crime, onde as facções criminosas atuam, e essa questão de disputa territorial é uma constante comum na cidade de Fortaleza, na região metropolitana, e principalmente ali nesse município de Calcaia, onde os índices de violência vêm aumentando gradativamente. Tinha dado um freio, tinha melhorado, mas, infelizmente, os números não mentem. E cada final de semana, cada segunda-feira, a gente se depara com notícias horríveis ali daquele município. O que é que falta para o poder público estadual? O que é que falta para a Secretaria de Segurança realmente agir no foco, agir na base? O que é que está faltando? É estudo técnico de viabilidade. O que é que está faltando? Porque a comunidade sabe. Basta procurar o cidadão comum que vive nessas comunidades. Basta procurar o povo desses bairros, dessas localidades, que conhecem onde existe a ação do crime. Semana passada, se não me falha a memória, uma viatura da Polícia Militar foi baleada, foi recebida a bala ali no Conjunto Palmeiras. Uma ação que, até então, a gente não se deparava. Todo mundo respeitava a polícia, todo mundo respeitava a força policial nos bairros. Isso não acontece mais. A polícia passa nos bairros, é mesmo que está passando um carrinho de sorvete. Ninguém respeita, ninguém valoriza. O crime não respeita a presença policial. É preciso mudar essa realidade, é preciso mudar essa situação, porque o cidadão de bem clama por esse tipo de ação de segurança pública, para que ele possa ir e vir em segurança. Esse caso dos dois jovens é triste, é revoltante, mas, ao mesmo tempo, fica o alerta, porque as coisas precisam realmente acontecer, precisa mudar. Fica aí o alerta para o governador, eu mando freitas, tomar rédea, tomar o pulso dessa situação e resolver essas questões. E o pior é que cenas como essa aí têm se tornado cada vez mais comuns, né? Pessoas de um bairro que não podem frequentar até mesmo outra parte do próprio bairro por conta dessas disputas territoriais. É complicado, né? Você perde o seu direito de ir e vir. Você perde. E essa é uma observação sua interessante, porque a gente viu o seguinte, que não poderia passar de um bairro para outro, de um bairro vizinho para outro. Agora não, dentro do próprio bairro, áreas diversas do bairro, e, por exemplo, no grande conjunto do Ceará, que são a primeira, segunda, terceira, quarta etapa, existem situações que gente da primeira etapa não pode ir para a terceira, não pode passar para a terceira etapa. Ações como essa precisam ser estancadas, precisam ser resolvidas. Quem tem que resolver isso é o poder público. Não existe outra forma. É o poder de polícia ocupando os espaços, a gente vem falando sobre isso há um tempo, ocupando os espaços e reprimindo a ação da violência, do crime organizado, e criando situações para que se possa ter uma convivência saudável, porque o cidadão de bem merece. É isso. E na tarde da última quinta-feira, o deputado estadual Bruno Pedrosa, do PP, enfatizou a necessidade da criação de uma central de regulação de saúde na região do Sertão Central. Uma reivindicação da população e de médicos que trabalham nos hospitais localizados nos municípios que compõem aquela região. A fala foi desenvolvida na Comissão de Previdência e Saúde da Assembleia. Ainda segundo o parlamentar, o pedido para a instalação da central de regulação já foi solicitado por ele, através de um projeto de iniciação. E aí, Fábio? Foi um projeto de indicação que o deputado Bruno Pedrosa já adentrou ali na Assembleia Legislativa que vem ali a criar um debate em torno das centrais de regulação. A gente sabe que o Sertão Central é uma área muito grande do estado de Ceará e que precisa há muito tempo de uma central própria de regulação para que possa haver ali um controle dos pacientes que precisam de atendimento e ser ali transferido para outros centros. Então, o debate do Bruno Pedrosa foi interessante por isso, porque desperta para essa realidade e da importância da criação dessa central de regulação que vai ali minimizar os problemas de saúde, reivindicações da sociedade, reivindicações da classe médica que ali trabalham naqueles municípios. Está de parabéns. É importante esse debate. Eu acredito ali que o governador Irmão de Freito vai sinalizar de forma positiva. E agora a gente vai falar de algo complicado na educação, não é, Gabriel? Educação no Aciraz. Após uma manobra de gestão, o prefeito Bruno Gonçalves demitiu cerca de 250 professores contratados para o plano anual, causando prejuízo ao processo educacional de centenas de alunos da rede municipal. Em protesto, na frente da Secretaria da Educação do município, o professor de História, Raimundo Rosélio, se acorrentou e iniciou há dois dias uma greve de fome. É complicado, né? 250 professores. Se um professor já faz toda a diferença, imagine 250. Todos os municípios têm problemas com essa questão da educação e com o desenvolvimento dos planos pedagógicos. Para que exista uma educação de qualidade nas cidades, é preciso, primeiramente, o professor. Dentro da sala de aula, operacionalizando as estratégias pedagógicas, disponibilizando o conteúdo que o aluno precisa aprender para se desenvolver na sociedade. Parece que Aciraz caminha na contramão dessa realidade. Foram ali afastados 250 profissionais de educação que estavam cumprindo suas cargas horárias, ainda sem uma justificativa plausível. Se tiver, fica aqui os nossos espaços para que a Prefeitura de Aciraz possa se manifestar e explicar o porquê dessas demissões. Quem sofre? As crianças, que vai faltar aula para elas. Esses profissionais, pais de família, que estão aí desempregados e ficam nessa incerteza, né? Se vão ter seus contratos renovados ou não. Ou seja, toda uma estrutura de gestão de educação no município fica prejudicada e a gente espera aí uma manifestação da Prefeitura no sentido de explicar o porquê dessa ação, ao meu ver, desastrosa. Prejuízo geral. E o professor está lá acorrentado, se acorrentou, está em estado de greve, de alimento, ele não está se alimentando como protesto por conta dessa situação. Vamos aguardar aí as manifestações da Prefeitura com relação a esse caso. E Aquiraz é uma cidade grande, né? Ali da região metropolitana, creio que muitas pessoas vão ficar desamparadas. Não só as crianças, os pais das crianças também, né? Com certeza. E a gente entende que não é falta de recurso, né? E o Aquiraz é o município da região metropolitana, o quarto município, se não me falho a memória, do Estado, será que mais arrecada impostos. Tem empresas, tem, enfim, de N situações que pagam seus impostos municipais e que ali existe uma circulação. Muitas indústrias. Muitas indústrias. Tem o próprio Beach Park lá, né? Ou seja, essa questão financeira, eu não acredito que seja o problema. Eu acho que não falta dinheiro para pagar essas professores. O que falta é bom senso e responsabilidade com a coisa pública. Porque o serviço de educação, sem sombra de dúvida, está prejudicado. A questão da educação no município de Aquiraz está completamente prejudicada. 250 profissionais, meu povo, de educação, afastados da sala de aula. Vamos aí avaliar o prejuízo para as crianças. Vamos lá e pensar em toda a conjuntura da cidade de Aquiraz que precisa oferecer os serviços públicos. É o direito constitucional do cidadão que paga imposto. Está aí. O prejuízo existe. É uma realidade triste que precisa de uma manifestação da prefeitura. Vamos cobrar aí do Bruno Gonçalves, que é o prefeito. Vamos cobrar da Câmara Municipal de Aquiraz Jair Silva, que é o presidente da Câmara, que se manifeste, que pense num debate em cima de tentar entender o porquê dessa triste realidade. E outra, Fábio e Gabriel, hoje são 11 de julho, terça-feira. Ele tem aproximadamente 20 dias para resolver essa situação. Porque os alunos estão de férias, obviamente, mas dia 1º de agosto, se não me falha a memória, se for um dia útil, as aulas já retornam. Como é que ele vai preencher essa lacuna de 250 professores em 20 dias? A conta não bate. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. E processo seletivo? Não existe. Renovação de contrato? Concurso não vai ser, obviamente. Concurso não existe. Renovação de contrato e por que tira? Por que demite? Não paga não o povo em julho, só porque estão em férias? Isso não existe. É preciso coerência, é preciso bom senso. As pessoas têm suas contas a pagar. Os professores trabalham e estudam permanentemente, buscando se qualificar para oferecer um serviço de educação correto, coerente e voltado para a formação desses alunos. Então, o prejuízo é significativo e você atentou bem para essa questão do tempo. Como é que vai resolver? Como é que vai sanar essa problemática? Mais uma vez, o povo sofre. É isso. Se em Aquiraz tem profissionais sendo demitidos, aqui em Fortaleza tem profissionais sendo aprovados, porque 280 profissionais da saúde que foram aprovados em concursos públicos estão finalmente sendo chamados para ocupar seus cargos na capital. 63 deles serão lotados na rede de atenção psicossocial e 217 irão finalmente para o IJF. A gente sabe que precisa muito. O edital da Raps já está disponível e os selecionados devem comparecer agora, nos dias 13, 14 e 17 deste mês, à sede da Secretaria Municipal da Saúde para a entrega desses documentos nos horários já determinados de acordo com a sua especialidade. O preenchimento dessas vagas vem para melhorar ainda mais o nosso atendimento, fortalecendo o time que promove bem-estar físico e mental à população. E aí, Fábio? A questão da saúde pública no município de Fortaleza vem sendo aí trabalhada pelo prefeito Zé Sarto de uma forma agora mais intensa. Por quê? As reclamações com relação à falta de profissionais de saúde nos postos e nas próprias estruturas de urgência e emergência eram imensas. A população se manifestando diariamente mostrando que faltava esses profissionais de saúde nas unidades de saúde do município de Fortaleza. E com esse incremento desses profissionais que agora vão assumir os seus cargos a gente espera que esse déficit de saúde amenize. A gente espera que realmente sejam ali ocupadas essas vagas por esses profissionais e que venham atender com qualidade a população de Fortaleza tão sofrida. Lembrando, é um princípio, é uma retomada, é uma reengenharia da estrutura de saúde que vai acontecer e não acontece sem pessoal, não acontece sem profissionais. Paralelo a isso é importante que a Prefeitura atente também para a questão dos materiais, do material de saúde, dos insumos que são ali utilizados, dos remédios que precisam estar ali nas unidades de saúde para que esse profissional lotado nas unidades de saúde possa fazer o seu trabalho com qualidade. O profissional e o material. É preciso que isso aconteça de uma forma muito própria, muito intensa e muito permanente. E o prefeito Zé Sarr também há uns dias atrás lançou um aplicativo, a gente até discutiu isso aqui, para que a população tome conhecimento dos remédios que a gente tem no posto de saúde, o que é que está faltando, os insumos, para que a própria população possa fiscalizar e cobrar, cobrando com propriedade. nossa primeira pausa, no próximo bloco a gente continua falando de saúde, vai falar também sobre política e muito mais. no próximo bloco. Música Olá, o Daora dessa terça-feira está de volta e ainda vamos continuar no segmento da saúde porque tramita na Assembleia Legislativa um projeto de indicação que cria e implanta hospitais de saúde mental em todas as regiões do Estado, como Cariri, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Vale do Curu, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapama, Sertão Central, Sertão de Canidé, Sertão dos Crateus, dos Inhamuns, de Sobral e do Vale do Jaguaribe. Trata-se de um projeto de indicação que sugere a estrutura física semelhante ao Hospital de Saúde Mental de Messejana, já criado pelo governo do Estado do Ceará. Estes hospitais deverão ofertar atendimento multidisciplinar na área da saúde mental. As unidades poderão prestar atendimento à população do interior, facilitando, assim, os cuidados tão necessários. Justifica a petista Juliana Lucena, segunda secretária da Messejana, diretora do Poder. A gente sabe, né, que antigamente a saúde mental era vista como qualquer pessoa que quisesse cuidar da saúde mental era taxada logo como doida. E a gente sabe que não é isso, que existe, que saúde mental também é saúde física, principalmente saúde física. Você não consegue, seu corpo não fica bem se sua mente não estiver sã. Então, eu creio que esses hospitais mentais, se realmente forem, se esse projeto for colocado em prática, vai ser de muito bom gosto para a população cearense, né, Fábio? É, a ideia, Gabriel, ela é boa. Ela, na sua essência, é uma ideia interessante porque a gente sabe que essa questão da saúde mental, principalmente no pós-pandemia, ela se intensificou os casos, né, de pessoas que precisam aí de orientação, não só na questão psiquiátrica, mas na questão psicológica, terapia ocupacional, enfim, todos os segmentos de saúde que tratam dessa questão da saúde mental. Agora, o que é importante se debater? É possível construir hospitais nessas regiões? São 14 regiões administrativas que compõem o Estado de Ceará. É difícil, é muito complicado. O Estado não tem orçamento para construir hospitais. É preciso pensar numa alternativa viável para utilizar as estruturas que já existem no Estado, criando alas específicas, otimizando, aperfeiçoando a parceria com os municípios através dos hospitais municipais. O investimento para essas alternativas de saúde, elas são bem mais viáveis, elas são bem mais interessantes. Se pensar na construção de hospitais, não faz sentido em termos em termos de orçamento, em termos de questões estruturais. Porque veja, construir hospital já é difícil, manter ainda é mais difícil e mais caro ainda. O que a gente pode perceber do Estado são os hospitais regionais que estão aí que nunca conseguiram funcionar 100% da sua capacidade. E olha que já estão há algum tempo, desde a época do governador Cid Gomes, que se constrói hospitais nas regiões as policlínicas. Então, as estruturas que já existem precisam ali ser adaptadas e ser ali linkadas com uma estrutura de saúde mental apropriada. Aí sim, aí pode funcionar em um médio prazo. Envolvendo, lembrando, envolvendo de novo os municípios, envolvendo o governo do Estado, buscando inclusive recursos federais para se criar aí uma mescla de ação voltada para esse atendimento da saúde mental tão importante e tão necessário nos tempos atuais. Aqui uma alternativa, não seria utilizar esses espaços desses hospitais construídos aí interior, adentro, que não são 100% utilizados, como você acabou de falar, por exemplo? A alternativa é exatamente essa, aproveitar as estruturas que já existem, né? Tanto na questão desses hospitais que estão aí funcionando e que podem ali disponibilizar alas específicas para o tratamento psiquiátrico, psicológico e outras terapias, como também nas próprias estruturas de hospitais municipais, por que não pensar? Por que não se criar aí um grande movimento em prol da saúde municipal, do desenvolvimento dos hospitais municipais, a partir de um conjunto de ações com o governo do estado, com as prefeituras e buscando parcerias até acontecer o setor? Por que não pensar nesse grande movimento? Porque aí sim, a gente vai poder atender o maior número de pacientes nessa questão da saúde mental também, com qualidade, com qualidade e em médio prazo, porque a situação é para agora, não adianta a gente pensar daqui a 30 anos e a gente sabe nem como é que vai estar, mas a situação é imediata, é preciso que se pense em alternativas viáveis, é importante, é viabilidade técnica. Então atenção aí parlamentares, vocês que gostam aí de debater os problemas sociais e é importante esse debate, mas entendam, a viabilidade e a lógica são mecanismos que precisam ser, precisam base lá, ser a base para os debates em cima dos projetos. O assunto agora é briga política porque o deputado federal André Figueiredo e o senador Cid Gomes travam uma disputa no comando do PDT aqui no Ceará. A trégua foi dada nessa sexta-feira depois do presidente licenciado do partido Carlos Lupe entrar para resolver o impasse. Ficou decidido então que André entregue a sigla ao Cid até o final do ano. Segundo os dirigentes, a decisão é necessária para reorganizar o PDT no Estado. Por outro lado, o embaraço continua. Cid Gomes pretende rifar a reeleição de José Sarto à prefeitura de Fortaleza já no ano que vem. Uma tarefa não muito fácil, pois Sarto não abre mão de continuar administrando a quarta capital do país. Ele deixou claro, abre aspas, o povo de Fortaleza vai reconhecer o meu trabalho. Fecha aspas, essa disputa do PDT que eu creio que começou nas eleições do ano passado, que houve aquele racha entre PT e PDT e aí dentro do próprio PDT criou-se outro racha. Não é isso? É. Essa questão do PDT ela vem chamando a atenção da sociedade, dos debates políticos exatamente por não se entender. É o poder pelo poder, é o poder por uma sigla, é o poder pela determinação de uma reeleição do José Sarto ou não, ou seja, todo um conjunto de situações que o cidadão comum tenta avaliar e entender que tipo de benefício isso traz para a sociedade. Nós vivemos numa cidade cheia de problemas, nós vivemos numa cidade que precisa ser o tempo todo avaliada e reavaliada e se tratada no sentido de se promover bem-estar para o cidadão que mora aqui. E essa questão André Figueiredo que é um histórico PDTista que está lá desde a juventude criou a juventude socialista do PDT e é um militante antigo dessa sigla sempre fazendo parte dessa sigla tem o seu espaço histórico e tem o seu espaço também político e técnico dentro do PDT. O CID os Ferreira Gomes que migraram para essa sigla uns anos atrás já passando por diversas outras siglas e quando chegam querem dominar o espaço querem dormir na rede da sala que tem mais conforto então assim é uma questão que parece que está sanada mas que vai puxar em um outro debate com relação a reeleição do prefeito José Sarto que intensifica suas ações políticas busca mudar a questão da sua imagem perante a sociedade para exatamente pleitear um segundo mandato o que é naturalmente de direito dele pleitear essa ação e intensificar as discussões internas no partido com relação a essa parceria que sempre existiu PDT e PT ela está cada vez mais distante de uma realidade eleitoral então o que a gente vê é uma manifestação e uma movimentação dentro do PT para ter sua candidatura própria para ali fazer os trabalhos de bastidores e de ações de mídia para exatamente compor um novo projeto segundo eles um novo projeto para a cidade de Fortaleza e aí vamos aguardar cenas dos próximos capítulos agora a gente vai falar sobre saúde novamente porque ocorreu a 17ª Conferência Nacional da Saúde apontou com a proposta e as diretrizes aprovadas a sua plenária para a reafirmação da importância do sistema único de saúde a valorização dos profissionais de saúde e a necessidade de cuidar de nas políticas públicas o presidente do Conselho Nacional de Saúde principal entidade de controle social do SUS Fernando Pigatto disse em entrevista que quase 2 mil propostas foram discutidas por cerca de 6 mil participantes da conferência e as diretrizes aprovadas reivindicam a reversão do enfraquecimento do SUS nos últimos anos na verdade a gente não consegue entender que tipo de enfraquecimento existiu no SUS nos últimos anos o que a gente pode entender nós vivemos aí um período difícil de pandemia onde as estruturas de saúde pública precisaram sim ser aperfeiçoadas e ter uma presença maior junto às sociedades por exemplo se tratando de Ceará são 184 municípios que precisam dos seus convênios muito bem aplicados muito bem definidos e vivenciados no dia a dia dessas prefeituras dessas comunidades esse momento agora do SUS tratou sim de outras pautas voltadas para aprimorar voltadas para aprimorar a atuação do sistema único de saúde essa interligação de uma forma mais intensa junto aos municípios tendo como base dados colhidos pela população pela sociedade civil organizada que aí contribuiu com essas propostas com essas ideias que claro vão ser aí filtradas duas mil iniciativas para mudar uma situação que já está em funcionamento e que nunca parou de funcionar não existe isso o SUS foi esquecido salve o SUS isso não existe o sistema nunca deixou de funcionar sempre existiu sempre funcionou e o que a gente espera é que se intensifique sim através de uma participação mais direta dos profissionais que trabalham no SUS dos municípios e da sociedade organizada é isso e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou na última quinta-feira três projetos de lei do Poder Executivo e seis de indicação de parlamentares foram aprovados ainda 239 requerimentos dos projetos de lei de autoria do Poder Executivo o número 67 altera a lei número 18.312 do dia 17 de fevereiro deste ano que institui o programa Ceará Sem Fome e cria as redes de unidades sociais produtoras de refeições no combate à fome aqui no Estado a iniciativa visa ampliar a oferta gratuita de alimentação saudável à população em situação de insegurança alimentar e nutricional por meio da contratação da produção e distribuição de refeições por restaurantes e estabelecimentos similares situados nos municípios cearenses a questão da fome também é outra coisa da insegurança alimentar que cresceu durante a pandemia cresceu, cresceu sim é importante essa iniciativa do governo do Estado do Ceará é a grande bandeira hoje do Estado do Ceará é o combate direto a questão da insegurança alimentar o combate à fome e o programa Ceará Sem Fome ele vem sendo aí já aplicado já existem os cartões já estão na mão das pessoas que vão ali usufruir desse benefício mas as discussões em termos da melhoria do programa não param e a Assembleia é ali a grande casa de discussões de debates o presidente Evandro Leitão democraticamente abre os espaços para as boas ideias oriundas da situação e também da oposição com essa questão isonômica política ou seja com essa questão do debate pelo debate pelas boas ideias então é importante essa boa relação entre o poder legislativo e o poder executivo no sentido da construção de um Estado mais sólido e de um Estado mais justo socialmente falando e a Assembleia tem esse papel muito bem definido a questão da criação das casas de alimentação nas cidades é a aproximação desse orçamento público na ponta para os munícipes que estão ali muitas vezes à margem da sociedade muitas vezes desassistidos pelo poder público então esse envolvimento dos municípios com o governo do Estado é de extrema importância para o desenvolvimento das políticas públicas e além disso o que a gente pode fazer além desse projeto a curto prazo o que a gente pode fazer para tentar não sanar essa situação porque eu creio que é muito difícil mas minimizar a fome aqui no nosso Estado é sanar esse problema Gabriel é muito complicado é difícil realmente precisa de um envolvimento social muito grande a gente pode criar aí um leque de ações voltadas para arrecadar alimentos existem instituições diversas aí que a gente pode procurar e a gente pode estar fazendo um trabalho de parceria de doar alimentos doar um pouco cada um doando um pouco essa alimentação chega a quem precisa e a gente vai amenizando o sofrimento dessas pessoas que muitas vezes não tem sabe não toma café não almoça muitas vezes só janta só faz uma refeição e aí quando a gente quando se trata por exemplo de crianças que precisam de uma alimentação mais forte mais composta de vitaminas e quando não tem aí meu amigo a dor é grande é preciso sim o envolvimento da sociedade cada um pode fazer independente da questão financeira social política seja lá o que for cada um pode fazer alguma coisa para ajudar a quem passa fome é isso direção agora a gente vai para a nossa pausa ou ainda fala sobre a próxima pauta agora a gente vai para o nosso intervalo e no último bloco a gente vai trazer muito mais assuntos para você aí de casa tá bom fica aí que já já estamos de volta sejam muito bem vindos o da hora dessa terça-feira está de volta e agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema carcerário porque o governo do estado do ceará criou um fórum permanente de avaliação e acompanhamento do sistema penitenciário do estado além do executivo estadual participam o colegiado o tribunal de justiça assembleia legislativa ministério público e a defensoria pública do ceará paralelo ao trabalho de ressocialização a sap realizou nos últimos quatro anos em parceria com a defensoria pública do estado do ceará mais de 125 mil revisões processuais entre os internos do sistema penitenciário do ceará esse trabalho contribuiu na redução de 30 para 21 mil pessoas em regime fechado a maior redução do brasil o secretário da administração penitenciária mauro burkherk destacou o papel do fórum permanentemente de acompanhamento e avaliação do sistema prisional que vai contribuir com a continuação da redução da população carcerária no ceará e aí fábio esse movimento de estudos e de fiscalização com relação ao sistema carcerário no ceará ele se intensificou após muitas denúncias de maus tratos onde os presos ali estavam sofrendo tortura e avaliado isso com muita precisão com muita boa vontade do poder público no sentido de se entender que esses fatos são reais ou não e também de se criar mecanismos de ressocialização porque veja cidadão que cometeu um delito na sociedade junto à sociedade foi condenado e preso vai cumprir a sua pena ele precisa passar pelas modelagens de ressocialização esse é o princípio da lei é o que diz a lei a gente sabe que é uma realidade distante nas prisões nas penitenciais é uma realidade distante mas é preciso ter um entendimento da realidade é preciso se conhecer o que é que se desenvolve o que é que acontece no sistema carcerário para a partir daí sim criar condições para que o preso possa ali ter a sua pena reduzida através do estudo através da qualificação profissional através do trabalho que pode sim ser desenvolvido dentro das penitenciárias então o governo do estado criou esse mecanismo de estudo é todo um conjunto de situações que vão ali entender a realidade das penitenciárias locais do estado de Ceará e ali pautar ideias que vão poder melhorar ali as condições de sobrevivência e de vida dos presos não é porque você cometeu um delito que você precisa sofrer dentro de uma penitenciária você vai cumprir a sua pena mas você também tem o direito da ressocialização e de condições para criar uma nova visão de vida e ser reinserido após cumprir a sua pena ser reinserido na sociedade com qualidade é isso e o governador o Mano de Freitas esteve na noite do último domingo no Crato região do Cariri para a abertura oficial da 70ª exposição centro nordestina de animais e produtos derivados a nossa famosa Expocrato conhecido como a maior feira agropecuária do estado o evento também contou com as presenças da primeira dama Lia de Freitas do ministro da educação e ex-governador do estado Camilo Santana do líder do governo federal na Câmara Federal o deputado federal José Guimarães do prefeito do Crato Zé Ailton Brasil do presidente do Banco do Nordeste Paulo Câmara e de outras autoridades abre aspas a Expocrato além de ser uma exposição de produção é um grande festival de cultura uma das maiores feiras agropecuárias do Nordeste e esse ano reúne cerca de 3 mil animais e tem uma estimativa de geração de negócios de mais de 30 milhões de reais é muito importante a Expocrato é muito importante a Expocrato vem se configurando aí como uma feira que movimenta essa cultura da agropecuária em diversos fatores principalmente na questão econômica movimenta ali a região do Crato movimenta o pequeno produtor que também tem o espaço para mostrar suas potencialidades mostrar ali a sua produção agrícola o que ele vem a oferecer a sociedade além de ser um importante movimento cultural atrações culturais artísticas que ali podem sem sombra de dúvidas ali interferem na economia da região nos municípios porque gerando lucros e gerando divisas e recursos para os municípios que tanto precisa de oxigenação financeira e também um grande mecanismo político já que essas lideranças as autoridades do governo do estado do Ceará que representam o estado do Ceará também em Brasília estão ali presentes mostrando a importância da Expocrata também na questão política a gente espera sim que essas autoridades avaliem o movimento da Expocrata pequeno o médio o grande produtor trazendo recursos trazendo ali os incrementos que esses mesmos vão precisar para dar continuidade às suas ações de trabalho depois da Expocrata eu creio que não só o Crato mas por exemplo quem vai ao Crato para curtir a feira curtir os shows as exposições pode ir em Juazeiro conhecer a estátua de Padre Cícero e outros pontos que a cidade tem então acho que o movimento é toda a região do Cariri não é Fábio? tem a questão turística também como você bem citou aí a oportunidade que o visitante que vai ali para esse Pocao pode conhecer 20 minutinhos do Crato bem pertinho você pode conhecer a história do Juazeiro que é uma história linda do Padre Cícero então envolve toda essa ação dos outros municípios também essa interligação com os outros municípios as suas potencialidades podem também ser ali conhecidas pelo visitante é de extremo importante esses movimentos precisam ser mais intensos também nas outras regiões do Estado de Ceará não só na questão da agropecuária mas na questão cultural da diversificação cultural que esse Estado oferece também das potencialidades econômicas então fica aí um debate que pode ser aprimorado os grandes eventos regionais dentro do Estado de Ceará são 14 regiões administrativas com as suas diferenças com as suas peculiaridades mas que podem se intensificar e a economia nas cidades agradece e o que fazer para apoiar não só o grande empresário o grande comerciante o grande produtor que participa dessa feira mas principalmente o pequeno o micro empreendedor individual por exemplo o artesão o artesão é o que mais precisa o pequeno produtor seja na agropecuária ou em outros negócios ele é o que mais precisa de duas coisas principalmente orientação técnica para o desenvolvimento do seu negócio e crédito crédito com juros baixos com carência para pagar são mecanismos importantes que precisam chegar mais próximos a esse a esse pequeno produtor eu quero destacar a importância do do crédito mulher que é uma iniciativa do governo do Estado de Ceará através da Secretaria das Mulheres que tem como objetivo exatamente isso capacitar as empreendedoras principalmente aquelas empreendedoras em vulnerabilidade socioeconômica e liberação de créditos assistidos créditos que vão ali ter uma orientação para que essa produtora para que essa artesã para que essa pequena empresária possa ter toda a orientação necessária para desenvolver o seu negócio então iniciativas como essa de gestão são de extrema importância para a movimentação econômica para gerar emprego e renda que é o que vem faltando em todo o Brasil o Ceará tem aí suas expertise e muitas vezes larga na frente nessas iniciativas agora a gente vai falar aqui da capital agora do turismo do crato a gente vai para o turismo da capital porque o consórcio formado pelo Beach Park e o grupo social club foi o vencedor da licitação da concessão dos espigões da avenida beira mar entre os compromissos o consórcio vai investir mais de 100 milhões em atrações para os equipamentos o resultado do processo licitatório foi a publicação no diário oficial do município a proposta vencedora prevê investimento de 29 milhões para o alargamento em balanço sem interferência com o mar o contrato ainda prevê 5,9 milhões em autorgas para a prefeitura de Fortaleza será que finalmente vai sair um espigão agora temático do Beach Park a sociedade espera claro isso tem todo um momento tem todo um planejamento a viabilidade econômica essas empresas já entendem como importante é viável porque eles não vão investir se não for viável o que a gente espera também é que esse novo espigão temático ele seja acessível também a população menos favorecida é importante que haja esse entendimento também para trabalhar todas as classes sociais porque é um equipamento público que vai estar aí gerido por empresas mas que continua sendo para a população de um modo geral independente de questões econômicas vamos sempre estar atentos a essas questões tão importantes para essa movimentação mas é extremamente válido Fortaleza mais uma vez vai ser referência na questão do lazer e da cultura e da acessibilidade a esse tipo de equipamento turístico nosso principal ponto turístico e a gente espera que agora com essa parceria realmente vá para frente porque a gente tem um exemplo péssimo aqui na capital e ali também na região da praia de Iracema que é o aquário que até hoje ninguém sabe por que que as obras estão paradas muitos materiais sucateados muito dinheiro público desperdiçado então a gente espera que agora com essa iniciativa público-privada isso vá para frente né é eu tenho um conceito eu como gestor em políticas públicas que é o meu trabalho principal eu tenho esse conceito de que o somatório de forças Gabriel é que é importante para desenvolver você citou a questão do aquário na cidade de Fortaleza que hoje não passa de um grande depósito de lixo e de mosquito da dengue sendo que se você olhar aquela estrutura você vê ali milhões que foram gastos para a construção desse aquário de mosquito da dengue lixo dinheiro público utilizado para isso né então não houve avanços e pelo andar da carruagem a gente não vê perspectivas de avanços naquela obra exatamente por não existir condições de se fazer a coisa andar de novo só com o dinheiro público existem outras prioridades como a questão da saúde que a gente falou muito aqui hoje existem outras seguranças educação outras prioridades que o governo precisa atentar e aí um equipamento público de turismo que poderia estar gerando renda no município e no estado está ali parado essa iniciativa parceria público privada é de extrema importância e a gente só espera crescimento real através desse conjunto de ações e aí envolvendo também o terceiro setor que pode contribuir tecnicamente levando as pessoas que pode contribuir de uma forma gigantesca também na composição até de orçamentos o que falta é diálogo o que falta é o bom debate em torno das iniciativas que precisam ser desenvolvidas de uma forma real para que a população para que nós como sociedade possamos ali absorver e ter realmente serviços públicos de qualidade também no turismo é isso Fábio, Gabriel você que está em casa nosso tempo vai chegando ao fim agradecer demais a sua presença Fábio é sempre muito bacana esse nosso papo aqui muito esclarecedor e a gente lhe aguarda aqui na próxima terça Deus quiser ele quer mandar um abraço para a Alessandra Araújo vice-prefeita de Varjota que tem feito um trabalho gigantesco ali naquela cidade se configurando hoje como uma das vice-prefeitas mais atuantes do Ceará exatamente porque procura somar espaços no município mandar um abraço também para o Franco Maracanau que nos acompanha o jornalista Álvaro Lins deixa eu fazer uma colinha aqui o Nivandro de Pevate essa galera toda nos acompanhando aí no da hora nesse bom momento de debate é isso agradecer também sua presença Gabriel obrigado muito obrigado a todos queria também mandar um abraço aqui para quem mandou que está sempre acompanhando as nossas nossos programas a Neila e a mãe dela a Sherly do bairro Centro e a Jamile do bairro Jacarecanga também que está sempre acompanhando aqui o nosso programa é isso audiência muito participativa agradecer demais sua companhia e dizer que amanhã tem muito mais da hora para você que nos acompanha agora você fica com o programa do Ferreira Aragão tchau tchau